Fala gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um dia de obra para mostrar aqui para vocês como é que está o andamento das coisas. Agora a gente está na reta final aqui do estúdio e eu acho bacana estar compartilhando aqui com vocês. Eu fiz um vídeo que eu vou botar daqui uns dias aí no canal, no momento que eu consegui parar para editar, que é da confecção dos best traps da parte da madeira, o último vídeo que vocês viram, parte da madeira eu pulei um pouquinho, então eu sentindo que precisava de uma explicação um pouquinho maior, fiz um segundo vídeo, mas esse aí precisa de edição, então vai sair mais para frente. Mas ele está todo gravado já e eu vou postar para vocês. E esse tipo de vídeo rápido aqui que eu mostro a obra é o meu preferido porque é uma coisa rápida para fazer e mostra aí, é bem um diário de obra mesmo, tá? Eu estou aqui dentro da sala de gravação e hoje eu finalizei toda a parte do gesso e a massa corrida do teto. Amanhã eu venho lixando ela assim que secar e daí eu já posso fazer a pintura disso aqui e finalmente finalizar esse teto. Outra coisa que eu fiz, eu enchi nesse lado aqui, amanhã eu quero vir dando acabamento, né? Lado de cá também, vim dando acabamento para finalizar isso aqui, né? Para a gente poder partir para a parte de dentro aqui, né? E começar a fazer os painéis. Os painéis, falando neles, uma ali fora, que tem bastante coisa que eu andei fazendo por lá, tá? E já aproveito aqui para agradecer a ajuda tanto da minha esposa, Estefânia, quanto do meu cunhado, Daniel, que veio hoje aqui e minha mãe, que está ajudando bastante, né? Ela veio ontem, ela veio hoje, vai vir amanhã de novo, né? A gente quer dar andamento e finalizar isso. Então, beijo mãe, obrigado pela ajuda. Gente, aqui no lado de fora é onde eu estou cortando as madeiras. Então, como vocês podem ver aqui, tem bastante madeira aqui no chão. Eu tenho algumas madeiras de lei ali na frente, que eu quero utilizar para fazer depois os difusores, né? E aqui eu tenho alguns best traps caídos aqui no chão. Então, todos eles já finalizados, obviamente sem o tecido, né? E uma das coisas que eu andei fazendo, assim, que demorou bastante, foi cortar essas madeiras aqui, todas elas com tira de 5 centímetros, tá? Que vão ser os meus painéis acústicos, né? Então, eu estava fazendo um cálculo aqui, eu já cortei em torno de 130, 140 metros de madeira. E assim que eu finalizar e ter certeza de quantos metros eu vou utilizar, eu vou botar aí para vocês. Inclusive, esses dias eu coloquei lá no meu Instagram, né? Sobre algumas curiosidades do estúdio, né? Então, até o momento já foram 2.500 parafusos. Então, tem umas coisinhas, assim, que eu acho bacana. De repente, eu vou fazer um vídeo, assim, para quantizar, mostrar algumas coisas. Quantos blocos eu utilizei, né? Infelizmente, não sei quantas toneladas de areia e cimento. Eu teria que dar uma olhada aqui nas notas para ver quanto que eu gastei. Mas, assim, quanto de lã de rocha, quantos metros de tecidos, isso eu tenho e eu quero fazer mais para frente, que eu acho que é um conteúdo bacana, tá? Então, já dei andamento, né? Todas essas madeiras, né? Todas elas foram cortadas. E vamos entrar lá para dentro que tem mais coisa que aconteceu, né? Aqui, eu estou dando acabamento na janela, tá? Aqui vai ser instalada. Eu precisava emmaçar essa madeira e pintar para depois eu poder instalar a janela, né? Porque se eu não fizer isso agora e não pintar a janela logo de cara, vai ser um problema, né? Porque depois o vidro instalado lá eu não consigo pintar para o lado de dentro, né? Então, esse aí é um dos motivos. E aqui eu tenho já dois bestrefs feitos, tá? Eu entrei aqui dentro da sala da minha casa. Então, vocês vão ver que está aqui várias coisas que vão para dentro do estúdio. Eu tenho bateria, tenho guitarra, tenho as caixas de som, tem aqui meus amplificadores. Está tanto o Marshall quanto o meu Janine Tremendão ali atrás, né? Tem mais coisas lá para cima, lá no laboratório, coisas que estão para manutenção, né? E já mostrar aqui para vocês, ganhei uns amigos meus, uma amiga de muitos anos, né? Ela está se mudando, indo para outro país e o marido dela pegou e falou, ó, tenho esses instrumentos, não consigo levar, então vou te dar aí para deixar no estúdio. Então, ganhei um bom gozinho, ganhei um violão que está sem corda, eu vou colocar. Então, mais uma coisinha aí para a gente ter no estúdio que é bacana, né? E, enfim, gente, todo dia estou trabalhando bastante. Hoje foi um dia que foi bem cansativo, foi um dia assim que eu trabalhei o dia todo, né? Desde manhã cedo e agora já são, deixa eu olhar aqui no relógio, uma e meia, né? Então, eu fiquei trabalhando até agora, vou parar, vou tomar um banho e daí finalizo toda... Termino aí meu dia, né? Amanhã tem que acordar cedo para continuar fazendo as coisas. Outra coisa que eu fiz aqui, né? Isso aqui até foi minha mãe que fez, passou massa corrida aqui no nosso lavabo do estúdio. Eu acho que eu não mostrei ainda para vocês isso, né? Mas aqui temos um lavabo bem bonitinho. E, enfim, essa área externa aqui do estúdio também eu estou arrumando aqui algumas coisas, né? Que vai ser muito bacana, a gente tem a área da churrasqueira aqui, né? Aqui é uma mesinha com fogão, eu ainda vou fazer uns armários aqui, quero botar uma geladeira mais para frente, né? E temos um forno de pizza e pia aqui lá de fora, né? Então fica uma área de convivência bem gostosa, né? Para quem vim gravar aí, para quem vim ensaiar, de repente eu estou pensando em fazer mais para frente, assim, alguns pacotes aí, botar uma noite da pizza no mês e o pessoal vim ensaiar. Enfim, são ideias aí que estão surgindo, né? Mas, assim, eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês, estou trabalhando bastante, né? E a cada dia tem uma coisinha nova, né? Eu não lembro se eu mostrei para vocês já, mas aqui a gente já está com esse teto pintado de preto, caso vocês consigam ver. Tem uns brilhinhos no teto, ficou bem bonito, né? Essa parede aqui também está pintada, né? Agora, nos próximos dias, amanhã eu quero ver se eu finalizo essa parte ali da massa. Eu quero acabar de uma vez esses buraquinhos que ficaram aqui no canto e instalar a porta e a janela. Então, essas são as minhas prioridades agora, né? Para finalizar o que eu tenho de sujeira, né? Para o chão, para aí poder limpar todo esse chão aqui, né? Dar uma niveladinha no que precisa, né? Porque, enfim, precisa de um nivelamento, né? E daí, depois que eu nivelar isso, eu venho e faço uma limpeza geral e daí vou vir com os painéis. Na verdade, uma vez que eu colocar a porta, a janela e fechar aqui pelo lado de fora, né? Obviamente precisa a limpeza, mas já está pronto para receber o painel, né? Porque o painel, ele vem direto aqui na parede. Não tem nada entre a parede que eu preciso colocar, né? Então, agora é só fazer a confecção mesmo. Eu vou agradecer muito a Stefania, minha esposa, que tem cortado os tecidos, né? Enquanto eu estou fazendo aqui o resto da obra, né? A Estê é uma pessoa muito companheira, que tem me ajudado bastante, né? E, enfim, ela está fazendo essa parte aí para mim. Agradeço bastante, né? E hoje eu vou agradecer o meu cunhado, que veio me ajudar, né? É muito bom ter pessoas que nos ajudem a realizar os nossos sonhos, né? Então, o apoio da família é sempre importante, dos amigos é importante também, né? Apesar de eu falar sempre, olha, eu estou montando o estúdio. Na verdade, eu que estou aqui todo dia, é meu projeto, né? Mas isso não quer dizer que eu estou fazendo sozinho, né? Tem muitas pessoas nos ajudando e isso é muito bacana. Então, tá, gente? Era isso. Se inscreve aí no canal, segue lá no Instagram, arroba Levestac, arroba Estúdio Casa 18. E comenta aí embaixo se estão curtindo esse tipo de vídeo. Eu, pelo menos, estou curtindo bastante fazer eles, né? E, pelo menos, para mim está sendo como um diário onde eu consigo rever, eu estou voltando a ver os vídeos lá atrás. Por enquanto, tem 34 vídeos aí na playlist. Espero que a gente chegue nos 50 vídeos aí de construção do estúdio. E é isso aí. Valeu. Um abraço.